Mais uma vez, deixo lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e dizer-lhe que a razão da nossa transmissão ao vivo de hoje é fazer algo diferente, especial. Temos aqui já trabalhado algumas semanas o projeto Dica de Livro, onde nós temos indicado livros clássicos, lançamentos para abençoar a vida dos nossos irmãos, especialmente, mas não somente, os alunos da Escola Teológica Shemá, que tem nos acompanhado nas aulas, tanto presencial quanto à distância. Pela bondade de Deus, temos tido bastante alunos que nos acompanham, fazem conosco o curso à distância em vários estados e até mesmo fora do país, bastante alunos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Maranhão e fora do país, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, que tem acompanhado as nossas aulas toda sexta-feira, a partir das 19h30, aqui nesse canal. Nós temos dado a aula de teologia para a turma da Escola Teológica Shemá presencial na Assembleia de Deus Ministério Alecrim, em Barra Mares, igreja que eu pastoreio, e nós estamos transmitindo essa aula e muitas pessoas têm sido abençoadas e edificadas acompanhando essas aulas. E nós temos indicado livros, como disse, já fizemos a indicação aqui do livro Por que Tardo? Pleno Avivamento, já indicamos aqui, falamos um pouco sobre ele também, contamos um pouco sobre a história do livro, falamos aqui, indicamos o melhor de E.M. Bond sobre oração, já indicamos aqui também o livro Heróis da Fé, um clássico que a maioria conhece e já deve ter lido, é claro, se ainda não leu, mais uma vez eu recomendo. E indicamos também o livro lançado pelo meu amigo, pastor Bruno Andrade, recentemente, que eu tive o prazer de prefaciar, o que me falta, o que me falta ainda, uma alma sedenta por mudanças. Mas conversando com os alunos da Escola Teológica Shemá, eles me solicitaram que fizessem algumas indicações de livros teológicos. E eu achei por bem hoje, nessa transmissão ao vivo, falar de materiais teológicos que não apenas me edificaram, ainda me edificam e, na verdade, nortearam um pouco da minha vida acadêmica, da minha história dentro da teologia. Quando eu fiz o curso de teologia, eu fiz o bacharelado em teologia, as disciplinas que mais me encantaram, chamaram a minha atenção e me despertaram o desejo de me aprofundar, são disciplinas que, na verdade, são tratadas no curso básico de teologia. Eu as chamo de doutrinas fundamentais, elas são estudadas, basicamente, perdoem a redundância, mas no curso básico. Me refiro aqui às disciplinas que perfazem o conteúdo da teologia sistemática. Ou seja, bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, angelologia, ramartologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Estudando essas disciplinas, a teologia sistemática, eu despertei o interesse de me aprofundar e conhecer mais esse conteúdo. Então, assim que eu terminei o curso bacharelado em teologia, eu fiz, então, uma especialização após graduação em teologia sistemática. E ali adquiri vários materiais, alguns deles tem no meu computador, em PDF, alguns eu fiz em formato de apostila. Livros de teologia sistemática que são clássicos, como livro de teologia sistemática de Langston, teologia sistemática de Strong, teologia sistemática de Erickson, entre outros. E muitos deles eu adquiri. E eu quero aqui apresentar a vocês, então, alguns, né? São nove. Nove livros de teologia sistemática. Vou falar bem rapidinho. Essa transmissão vai ser aqui no máximo 15 minutos. E eu quero apresentar a vocês, eles, e vou falar aqui aqueles que eu indico para os estudantes de teologia de nível básico, de nível médio e aquele que já está num patamar mais elevado. Bom, eu vou começar aqui por esses aqui, que são os menores. Brincadeira, claro. Mas vamos lá. Teologia sistemática de Charles Rose. Esse livrão aqui mesmo, ele esmiúça bem, não é? Ele detalha a teologia sistemática, você pode ver aqui, que é um livro da editora Agnos, muito bom, tratando das disciplinas, principais disciplinas da teologia. Esse aqui da editora Vida Nova, Wayne Gruden, teologia sistemática atual e exaustiva. Fenomenal também, gosto muito desse livro, gosto muito desse material. A linguagem de Wayne Gruden é muito boa e, portanto, estou aqui também indicando este livro. Bom, para quem quer estudar teologia sistemática, claro, eu também indico, dentro de uma perspectiva pentecostal, olha aí, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editada por Stanley Orton. Nossos irmãos assembleanos, mas não apenas assembleanos, mas principalmente, que estudam as lições bíblicas da escola dominical, sempre vão encontrar lá indicações e sugestões dessa obra. Vira e mexe, passa livro, entra, melhor, revista, entra e sai revista. Eu sempre vejo lá nas indicações Teologia Sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Já que entramos na perspectiva pentecostal, falando para os meus irmãos assembleanos, esse aqui você também não deveria deixar de ter. Por quê? Esse aqui, ele foi editado, liderou essa obra, foi o saudoso, que dispensa aqui qualquer comentário e apresentação, o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele reuniu, junto de si, mais oito escritores, reconhecidos, nomes que nós conhecemos bem, que sempre produzem lições, livros, e reuniu oito para escrever as dez disciplinas da Teologia Sistemática. Ora, ele reuniu oito, com ele nove, mas ele escreveu dois conteúdos e os oito o ajudaram. Eu vou aqui dizer quem são, além do saudoso pastor Antônio Gilberto, Claudio Honor de Andrade, Ciro Sanches de Borte, Elianai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, saudoso pastor também Severino Pedro da Silva, além do pastor Wagner Gabi. Então, eles se reuniram e fizeram este material, cada um escrevendo uma das disciplinas, pastor Antônio Gilberto, duas, como disse, e aqui produziram material falando, repito aqui, né? Bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, angelologia, ramartologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Então, fantástico para o público pentecostal, especialmente assembleano. Se você quer estudar a Teologia Sistemática de uma forma mais, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais fácil de compreensão, diria até mais prática, tem esse aqui, o título não sequer é Teologia Sistemática, mas trata da Teologia Sistemática basicamente, que é o Fundamento da Fé Cristã, um manual de teologia ao alcance de todos. Esse livro aqui foi escrito por James Montgomer Boyce e também é muito bom, muito simples a linguagem, muito prática, acessível e por isso estou aqui recomendando. Por falar em prático, veja aqui, esse aqui já traz a praticidade até no nome, né? Manual Prático de Teologia, Manual Prático de Teologia. Embora o nome seja esse, de Eduardo Joyner, ele também trata das disciplinas da Teologia Sistemática. Vamos lá, chegando aos três últimos aqui, para nós fecharmos. Esse aqui também não traz no título o nome Teologia Sistemática. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meie Pirma. Meie Pirma, meus irmãos, este livro, tanto esse quanto o livro que ele trata da teologia bíblica, são fantásticos, fenomenais, extraordinários. Meie Pirma, um judeu, cristão, saudoso pastor, escocês, judeu, que escreve de uma forma brilhante. Esse aqui está até escrito aqui na capa, mais de 190 mil exemplares vendidos. Eu tenho esse livro há mais de uma década, acredito que hoje já tenha ultrapassado os 250 mil exemplares. E esse aqui é mais do que recomendável também. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meie Pirma. Mais um aqui, as Grandes Doutrinas da Bíblia. Raimundo de Oliveira também traz as dez disciplinas da Teologia Sistemática. Cada um com uma linguagem, cada um com uma forma de abordar, cada um com uma dinâmica própria, cada um dentro da daquilo que ele é peculiar, mas falando das disciplinas que eu aqui já apresentei por duas vezes. E finalmente, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Eurico Bergsten, saudoso pastor assembleano, também um nome que dispensa comentário, dispensa apresentação e o seu livro também, a sua Teologia Sistemática está aí entre os livros que tem aqui a minha indicação. Então, são esses nove aqui, além daqueles que eu disse que embora não esteja aqui, como livro físico, mas que eu possuo, Langston, Strong, Erickson, são as Teologias Sistemáticas e outras que eu indico. Mas para nós finalizarmos aqui, fecharmos essa transmissão, se você me perguntasse, mas Tomás, eu sou um leigo, um iniciante, estou começando, engatinhando, qual desses? Pelo menos dois que você me indicaria. Então, vamos lá. Dois para quem está iniciando. Teologia Sistemática de Eurico Bergsten e não pode ficar de fora aqui conhecendo as doutrinas da Bíblia de Meepirma. Pastor Márcio, eu já fiz um curso básico, estudei a Teologia Sistemática há muito tempo, gostaria de rever, me aprofundar um pouco mais. Então, me indica um livro um pouquinho mais profundo, mais dois aqui, né? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton e, como eu já disse, a Teologia Sistemática Pentecostal é editado pelos, eu diria, os principais nomes, né? Da academia, né? Escritores da nossa denominação. E se você quer algo mais profundo, Strong, Langston e te indicaria que, embora seja profundo, é de fácil também compreensão, Teologia Sistemática de Wayne Gruden, que é atual e exaustivo. Então, são esses aqui. Como disse, repito, para nós encerrarmos a transmissão todas as sextas-feiras. A partir das 19h30, nós ministramos a aula ao vivo, terminamos a Bibliologia, estamos estudando a Teontologia, a Doutrina de Deus. Você pode acompanhar você de qualquer lugar do Brasil, do mundo, aliás, pela rede, né? Mundial de computadores, pela internet, qualquer lugar do mundo, como nós temos alunos fora do país, acompanhe. Basta você se inscrever, clica aí, ó, se inscreve no canal, acompanhe as nossas aulas, nos ajude a divulgar nossa, os nossos conteúdos. E o meu desejo, mais do que tudo, é que você seja abençoado, que você seja edificado, que você cresça cada vez mais de forma ilimitada na graça e no conhecimento e que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Fica aqui essas dicas de livro. Espero ter sido, de alguma maneira, um canal de bênção para a sua vida, para o seu crescimento espiritual e te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrar por aqui. Fica na paz do Senhor Jesus.